Volte de água viva, terra do pão Volte de água viva, terra do pão Eu chorava pra parede um fim A resposta eu vi cair no chão Minhas lágrimas o cálice encheu Minha alma só rogava o mesmo dia Mas Jesus ultrapassou o sepulcro Com o seu corpo divinal Ultrapassa esta parede Que só me trouxe o brumão Ultrapassa esta parede A minha paz soltou E resolva os meus problemas E diz aqui que eu sou Abre-se a força Abre-se a janela Mostra-me a estrela Mostra-me a estrela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo o meu Deus Abre-se a porta Abre-se a janela Mostra-me a estrela Molta-me a estrela Hoje em dia Mostra-me o caminho Já não estou sozinho E te amo por amigo o meu Deus Fonte de água reina, terra do pão Quebra a parede do meu coração Vem que se solte de água reina, terra do pão Dentro da manhã, faz nascer um fruto Nesta doce alma Fonte de água reina, terra do pão Quebra a parede do meu coração Vem que se solte de água reina, terra do pão Dentro da manhã, terra do pão Faz nascer um fruto Nesta doce alma Fonte de água reina, terra do pão Quebra a parede do meu coração Vem que se solte de água reina, terra do pão Faz nascer um fruto Nesta doce alma Glória a Deus Pela graça, São Paulo Isso não vem de rosa Tem que ver Morte que é uma viva, terra do pão Quebra a parede do meu coração Vem que se solte de água reina, terra do pão Dentro da manhã, terra do pão A nascer um fruto Nesta doce alma Glória a Deus! Só quero dizer pra você que está me assistindo e pra vocês que estão aqui.